Olá, meus queridos, bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Para você que não me conhece, meu nome é Dilce Leme. Eu moro há seis anos aqui no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Sou casada com um israelense americano. E nosso canal é voltado para alimentos saudáveis, às vezes eu faço vídeos diferentes sobre o autismo do meu filho e outras coisas. E meus amores, se você é novo, por favor, se inscreva, dá seu like, não custa nada ajudar o meu canal a crescer, não é verdade? E eu ajudo vocês também que eu dou boas informações. Meus amores, bem-vindo, eu sumi do meu canal. Um tempo atrás eu recebi um papel que eu tinha que fazer uma prova para a minha cidadania. que eu ia ter um teste e eu fiquei apavorada, porque um mês e meio antes do meu teste, então eu comecei a estudar, eu decidi parar o canal, eu decidi parar tudo e eu comecei a estudar duramente. Eu até falo que eu passei por mérito, porque eu passei, acabei de passar daqui, estou muito feliz. E eu passei por mérito, porque eu estudei muito, são 100 questões, são 100 perguntas, que você faz primeiro. Como é que é as 6 perguntas mesmo? Amor, gente, eu estou tão nervosa agora. Você tem que estudar 100 perguntas, 100 perguntas civis, ele só vai perguntar 10, 10 dias, você tem que acertar 6. É, eles só me perguntaram 6, porque eu acertei a 6 e eu estava muito nervosa e eu ainda estou, porque eu estudei muito também, tem um outro formulário que você preenche, que eu nem sabia, eu nem me lembrava, faz um ano e meio que eu tinha preenchido esse formulário, de mil perguntas sobre se você está disposto a ir para a guerra nos Estados Unidos, se você está disposto a servir os Estados Unidos, se você vai ser leal aos Estados Unidos. E, gente, são, se você, o que é terrorismo, o que é, é tantas coisas, o que é pessoas que inventam mentiras. E tudo isso eu tinha que estudar. E eles perguntam e depois eles te fazem a pergunta o que significa, o que significa terrorismo, por exemplo, o que significa servir ao exército, o que significa arma. E eu tinha que estudar duramente, gente. Por isso, gente, ela não apareceu um tempo, porque isso era uma coisa que não podia perder. E o dia que eu recebi esse papel, eu falei, Deus, falta só poucos dias, eu tenho que escolher, ou eu continuo fazendo vídeos, ou eu foco nos meus estudos. E olha, gente, eu foquei, eu esqueci o meu canal, que eu amo o meu canal, mas a minha cidadania era muito mais importante, e eu foquei nos meus estudos, eu foquei, eu foquei. E eu vi muitas brasileiras, muitas brasileiras jovens, né, porque eu já tenho a minha idade, que não tinha passado, e eu fiquei muito preocupada. Dois dias antes, eu dou conselho, não veja coisas ruins dois, três dias antes de você fazer seu teste, porque eu fiquei achando que eu não ia passar, fiquei um pouco insegura e com medo, porque eu vi brasileiros falando, ah, eu passei, mas o meu inglês não era o suficiente, eles não me passaram, eu fiquei um pouco com medo, outra falou outra coisa, eu fiquei um pouco com medo. Eu cheguei lá agora há pouco, queria falar que o menos é mais, eu fui com esse vestido, com essa sandália que eu tô machucadinho, e eu vi que uma mulher chegou, outra brasileira, de calo, de sapato muito alto, toda maquiada, naquela, e ela, eu acho que eu fui até muito mais bem tratada, assim. Então, o menos é mais. E aí, eu passei, eu tô muito, estou muito feliz, ela falou que eu passei no teste, que tá aqui, ó, passei no teste, e outra coisa, toma cuidado, porque eu estudei, pra mim, que eu faria tudo pelo exército, pelos Estados Unidos, pelo exército americano, só tem que não foi isso que eles me perguntaram, eles me perguntaram se eu estava disposto a fazer café, a fazer comida para os soldados americanos. Então, a gente tem que prestar muita atenção que eles mudam as perguntas, e me perguntou o que significava armas, o que significava terrorismo, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles fazem a pergunta de uma forma diferente para testar o nosso inglês. E eu passei, eu passei, fiquei muito feliz, eles só exigiram, antes de ter minha cerimônia, que eu desse um papel provando que eu moro com meu marido há seis anos, três anos, né, amor? E minha parte, eu fiz, porque não é você só ser casada com um americano, não, você tem que estudar, você tem que fazer a prova, e muitas pessoas não passaram. E eu estou muito agradecida. E eu queria dizer também para vocês, que dois dias antes de eu fazer meu teste, eu tive uma queimadura de terceiro grau na minha mão, e aí eu ficava, na hora que queimou minha mão, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu preciso fazer minha prova, eu preciso escrever. E aí Deus me deu a oportunidade desses dois dedos bons para me escrever lá, né, que eu tinha que escrever. Ah, eles mandam você ler em inglês, uma pergunta, para ver se você sabe ler o inglês bem, e depois eles fazem você escrever uma frase. Por exemplo, eles me perguntam quem era George Washington, né, e aí depois eles falam, George Washington é o primeiro presidente dos Estados Unidos. E aí foi o que eu escrevi, George Washington, em inglês, em português, George Washington é o primeiro presidente dos Estados Unidos. E eu escrevi, tudo certo, eu li tudo certo, e eu estou muito agradecida. E eu estou muito agradecida que aconteceu um acidente comigo, e eu falei, Deus, o meu canal de novo, eu trabalho com comida. E aí Deus falou, não, você lembra da baleia e o Jonas? Você tem outra coisa para fazer no seu canal e você está fugindo disso. Então tem outras coisas que eu tenho que fazer antes de eu fazer comida, e eu agradeço por ter acontecido isso, por quê? Porque eu entendi o recado do meu senhor. E é isso, meus queridos. Eu vou agora, tem os vídeos que eu... Ah, eu também tinha vídeos feitos, dois ou três que eu tinha na minha casa, meu marido falou, vamos postar. Eu falei, não, eu não vou postar nada, eu não vou focar no meu canal. Eu vou focar só na minha cidadania. E por que é importante você ser cidadã americana? Eu tenho um trincard, eu posso ter casa aqui, eu posso ter meu carro, eu posso ter minha vida aqui. Mas você ser cidadã americana significa que você pode votar, que você tem os mesmos direitos que os americanos, você pode se aposentar, você pode ir para fora dos Estados Unidos por um ano, dois anos, três anos, o tempo que você quiser. O Green Card é só seis meses. Os Estados Unidos, a lei pode te expulsar com o Green Card, com a cidadania, não. Então, assim, eu posso me aposentar nos Estados Unidos, eu tenho todos os direitos que o americano tem. Então, isso foi muito importante para mim. E eu moro nos Estados Unidos, eu não moro no Brasil. Então, eu tenho bens no Brasil, mas eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. Então, eu pedi a Deus, eu vou ser cidadã americana antes de eu ir visitar o meu país. Então, agora, daqui dois, três meses, que é as férias aqui dos Estados Unidos com o meu filho de escola, eu estou indo viajar para o meu país, que eu amo. Eu quero dizer que eu sou brasileira, eu sou cidadã brasileira e eu sou cidadã americana. E com muito orgulho, eu amo meus dois países. Amo Israel também, porque é o país do meu marido, pretendo viajar para lá. Então, assim, eu sou agradecida e quero dizer o porquê eu sumi. Eu sumi porque eu tinha que fazer uma prova para ser cidadã americana e eu tinha um mês e meio para me estudar. E eu estudei e eu passei na primeira. Eu estou muito... não errei nada, gente. Passei nas primeiras seis perguntas, eu passei. Eu passei na primeira... quando eu mandei ler a primeira frase e quando mandei escrever a primeira frase. Eu estou muito orgulhosa, porque isso é meu mérito. Eu estudei muito para isso. Deixei meu canal de lado, deixei muitas coisas particulares de lado. E é isso. Vamos parar por aqui, que agora eu vou comer alguma coisa, que eu acabei de sair de lá. E é isso, gente. Se o meu sutiã está mostrando aqui, desculpa. Essa é a roupa que eu fui para a cidadania americana. Muito obrigada e menos é mais. Gratitude! Obrigada! Obrigada! Obrigada!